Marcelo dos Santos Gima, de 29 anos, e Cristóvão Andrade de Araújo, de 19, foram presos após roubarem o vigilante do cemitério do Santo Antônio, em Porto Velho. De acordo com informações da polícia, a dupla teria invadido o cemitério e, armada, rendeu o vigilante, que severamente sofreu ameaças de morte. Após a ação, a dupla conseguiu roubar a motocicleta, o celular e a arma do funcionário. Após a ação, eles fugiram do local. A polícia militar foi informada e, ao se aproximar do local, conseguiram avistar os suspeitos em uma motocicleta. De imediato, ambos foram abordados. Com eles, não foram encontrados a arma e nem o celular. Eles também foram reconhecidos pelo vigilante. Os dois foram trazidos aqui para a central de flagrantes, junto com a motocicleta recuperada.